Olá, bom dia, tudo bem com você? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos a nossa meditação diária de hoje. Ela tem o tema geral, falar com Deus. Mas hoje, dia 6 de julho, o tema da meditação é preciso ser mais ativo e orar mais. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Regozije-se em Deus. Cristo é luz e nele não há escuridão. Olhe para a luz. Acostume-se a cantar os louvores de Deus. Faça feliz a vida de outros. Esse é seu primeiro trabalho. Ele fortalecerá os melhores traços de caráter. Abra as janelas da alma para o céu e deixe o sol da justiça de Cristo entrar. De manhã ao meio-dia e à noite, encha o coração com os brilhantes raios da luz do céu. Recentemente, em horas da noite, minha alma foi impressionada pelo Espírito Santo com o pensamento de que, se o Senhor há de vir logo como cremos, devemos ser mais ativos ainda em levar a verdade perante o povo do que o fomos nos anos passados. Nessa ligação, minha mente retornou às atividades dos irmãos adventistas em 1843 e 1844. Nessa época, havia muita visitação de casa em casa e as pessoas faziam incansáveis esforços para divertir o povo sobre o que estava escrito na palavra de Deus. Ainda mais esforços deviam fazer agora do que o fizeram aqueles que proclamaram tão fielmente a mensagem do primeiro anjo. Estamos nos aproximando rapidamente do fim da história da terra e ao compreendermos a verdade de que Jesus, sem dúvida, logo virá, nos despertaremos e trabalharemos como nunca antes. Somos convidados a fazer soar um alarme para o povo. Amém. Aqui nós vemos a necessidade de mais oração e de mais trabalho, muito mais agora do que foi feito no passado, que possamos nos despertar para a ação. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, queremos agradecer pelo privilégio de fazer parte do Teu povo nesses últimos dias, que possamos ter em mente a nossa responsabilidade e o privilégio também que temos em despertar as pessoas para os eventos finais, ensinando a Tua Palavra. Que o Senhor abra os corações e nos dê esse espírito missionário também, sabedoria dos altos céus, que possamos levar a salvação a outras pessoas e dizer a elas que Jesus está voltando. Nos ajude nesse trabalho, Senhor, pois pedimos em nome do nosso Salvador. Amém.